Música Projeto Conexão Ciência e Cultura Debate Ética e Pós-Modernidade Biografias históricas, os dilemas pessoais recontados nas linhas dos livros e a PUC Minas traz o tema para dentro da universidade e o bate-papo desta tarde é sobre o ICBio Saúde evento que a universidade realiza para incentivar a manutenção de hábitos saudáveis hoje é dia 12 de maio, está no ar o Espaço PUC o programa que leva os assuntos da universidade até você Música Olá, a próxima edição do Conexão Ciência e Cultura está imperdível e desta vez o tema é a ética e pós-modernidade e o convidado especial é Ives de Latayle do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo A palestra é nesta quinta-feira, dia 15 de maio, às 7 da noite, no Teatro João Paulo II, Prédio 30, do Campus Coração Eucarístico Thayle recebeu o prêmio Jabuti em 2007 pelo livro Moral e Ética, Dimensões Educacionais e Afetivas O Conexão Ciência e Cultura é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, a SECAC e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com apoio da FAPEMIG A construção de biografias que contam a vida de pessoas e as fases mais marcantes dos biografados não é tarefa fácil e para facilitar o conhecimento desse processo de construção a PUC Minas promoveu uma palestra sobre biografias históricas no Campus Coração Eucarístico, veja só Recontar a própria história é um processo fundamental para a existência de qualquer sociedade e dentre todas as formas de enxergar o passado, as biografias históricas são parte essencial dessa reconstrução É importante a gente perceber a biografia como uma janela para um determinado tempo ninguém mais hoje está interessado em fazer biografia para fazer história de santo como fez o padre Serafim Leite quando ele fez a história da Companhia de Jesus Hoje nós queremos trazer para a cena atores de carne e osso com todos os problemas que isso envolve quer dizer seus erros, seus falhas, seus acertos, a sua caminhada mas levando sempre em conta a relação desse indivíduo com a sociedade Uma biografia que conte só os bonitos feitos ou então que vai jogar água no moinho daquele livro ridículo que existe no Congresso, os heróis do Brasil Não existem heróis sem tropeços, não existem heróis sem manchas, sem chagas Pensando em incentivar essa reflexão, o projeto Conexão Ciência e Cultura organizado pela PUC Minas promoveu uma conversa sobre biografias históricas no campus Coração Eucarístico Bom, a biografia sempre foi um gênero histórico praticado, historiográfico praticado com muita regularidade por aqueles que são oriundos dos cursos de graduação em história Mas ultimamente tem sido também uma produção de jornalistas, de letantes de história que não tem essa formação específica Uma forma de conscientizar e instigar os escritores do futuro para a importância de conhecerem as páginas do passado É preciso despertar no jovem, é preciso despertar nas crianças o interesse pelo passado, o interesse pelas velhas pedras o interesse pela memória dos velhos É preciso inventar programas que justamente chamem a criança, o jovem, o adolescente, o adulto para olhar para trás, para reconhecer quem ele é Nós nunca saberemos quem somos se não soubermos quem fomos Então, num mundo em globalização, num mundo onde a questão das identidades está cada vez mais fluida Num mundo, inclusive, de muita insegurança, de muita incerteza Essa tem sido a tônica, inclusive, dos filósofos da contemporaneidade Você saber quem você é, é de fundamental importância A biografia, que no grego significa escrever a vida Reinventa caminhos do conhecimento sobre as referências de quem marcou época Essa biografia que procura reconstituir pessoas de carne e osso Que aproximam, inclusive, a história da gente Que nós, historiadores, estamos tentando fazer A Mérida Prior, enquanto uma grande historiadora da área Trabalhando, muita experiência trabalhando com biografias Ela nos mostra a grande responsabilidade que temos nesta área De realmente mostrar para o grande público Chegar ao grande público Esses textos, esses livros biográficos A importância para os acadêmicos, né Para a gente poder conhecer a história de quem a gente já estuda há muito tempo E também para o grande público Para que a gente conheça quem são as pessoas que fizeram a história do país E a importância que elas têm nesse processo Discutir alguns aspectos relacionados à qualidade da saúde dos brasileiros Esse é um dos objetivos da primeira semana pró-saúde E segunda semana de integração e sustentabilidade Do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde Da PUC Minas, o ICBS E para falar da programação do evento O público-alvo e outras abordagens Durante o encontro Recebo no estúdio Cátia Passaglio Coordenadora do Pró Saúde em Belo Horizonte E professora da Universidade Professora Cátia, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda ao Espaço PUC nesta segunda-feira Obrigada Professora, primeira semana do Pró Saúde E segunda semana de integração e sustentabilidade do ICBS O evento reúne alunos do ICBS E também alunos da Faculdade de Psicologia Quais as principais propostas Dentre a que eu disse agora há pouco Quais são as principais propostas do evento? O nosso evento tem uma proposta maior Que é de integração entre as áreas Como o Instituto abrange diferentes áreas E é necessário essa formação ampliada Além de sala de aula Então a gente, com o evento Vai dar oportunidade a nossos alunos E também a outros parceiros da universidade De estar discutindo temáticas importantes Que às vezes não podem ser discutidas De maneira bastante abrangente Durante as aulas E entre as temáticas importantes que a senhora acabou de citar Sabemos que várias serão discutidas De amanhã até quinta-feira Quais a senhora destaca? É difícil destacar numa programação tão grande Mas a gente pode chamar atenção Por exemplo, amanhã Para uma palestra de bioética Que vem tratar do fato De prolongar a vida De aceitar o fim da vida Teremos também uma atividade muito interessante Prática, bem dinâmica De simulado de incidentes De múltiplos acidentes E também várias propostas relacionadas Ao PET Saúde Que é um programa que está associado ao Pró Saúde E a senhora é coordenadora do Pró Saúde em Belo Horizonte Qual é a atuação desse programa Dentro da PUC Minas? Esse programa é um programa do Ministério da Saúde Com o convênio com as instituições de ensino superior E com a Secretaria Municipal de Saúde Então a PUC Minas trabalha junto a esse grupo Junto com outras instituições de ensino superior em Belo Horizonte A gente também tem Pró Saúde na PUC Betim Na PUC de Poços de Caldas E visa a reorientar a formação profissional dos nossos alunos Então é uma integração entre ensino e serviço Sim Bom, só para esclarecer O ICBio Saúde Ele engloba os dois eventos A primeira semana Pró Saúde E a segunda semana de integração e sustentabilidade Qual a relação do ICBio Saúde com o Pró Saúde, professora? A maioria dos cursos do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde Mais dois cursos da Faculdade de Psicologia Fazem parte do Pró Saúde E a gente vem discutindo diferentes temáticas dentro do Pró Saúde E na oportunidade agora de a gente realizar A nossa segunda semana de integração e sustentabilidade Nós então aproveitamos e juntamos as duas propostas As duas propostas serão efetuadas em um grande e único evento Que acontece essa semana Bom, e quais são as expectativas para esse encontro, professora? As expectativas são as melhores, né? Eu acho que é um espaço importante que o aluno vai ter De fazer discussões multi-interdisciplinares, né? De aprimorar a sua formação Então eu acho que a gente está tendo uma adesão muito grande, né? Dos alunos Também de servidores da rede municipal que trabalham em parceria com a gente Promover a integração dos alunos e diferentes cursos das áreas de saúde É um dos maiores focos? É um dos maiores benefícios para aqueles que participam da iniciativa? Sem dúvida é É um espaço importante, um espaço diferenciado dentro da universidade Que a gente enquanto educador precisa fornecer aos nossos alunos Porque no trabalho eles vão trabalhar isolados na sua formação Eles vão trabalhar no coletivo, né? Com ações multidisciplinares A formação, então, multidisciplinar, ela é essencial A saúde, em diversos aspectos, ela deve ser discutida no contexto atual Por quê? Qual a maior relevância de se discutir saúde hoje? Com a proposta do programa ProSaúde A discussão principal é em relação ao SUS, né? O Sistema Único de Saúde E a formação e a inserção dos futuros profissionais nesse campo Que é importante, né? Muito significativo para a nossa cidade, para todo o país Então, dessa forma, a gente consegue articular questões do serviço a essa formação Preparando melhor, não só o aluno para o Serviço Único de Saúde Mas também para outros tipos de atividade dentro da área da saúde Tendo em vista que esse é um ano de eleição Esse é um momento propício para essas discussões relacionadas à saúde Que fazem parte da vida, das pautas relacionadas à política brasileira? Eu acho que sempre é o momento, né? Nós precisamos cada vez mais discutir sobre isso E de maneira integrada com os demais setores Com os setores públicos e as universidades Para que a gente possa estar adequando, né? Ajustando da melhor forma possível E melhorando, né? Cada vez mais as nossas condições de saúde Bom, sabemos que a atuação dos acadêmicos nesse sentido é importantíssima Tendo em vista essa importância, gostaria que a senhora, para finalizar a nossa conversa Convidasse os nossos alunos, os nossos professores A participarem do ICBio Saúde É, o ICBio Saúde Pro Saúde Ele ainda tem suas inscrições abertas até hoje, no final do dia E com temáticas muito interessantes A programação foi bastante divulgada Eu acho que, assim, de interesse a todos da área E também até afins Que podem encontrar, né? Temáticas diferenciadas lá E todos podem vir, né? Participar com a gente Vai ser um grande prazer Com diferentes espalhados dentro da universidade Em diferentes auditórios, né? E teatros Um espaço muito importante Sejam todos bem-vindos Está feito o convite Muito obrigado pela participação E volte sempre ao nosso programa, professora Cátia Eu que agradeço Boa tarde Boa tarde E o Espaço PUC de hoje chega ao fim Envie sugestões e comentários para o e-mail Espaço PUC Arroba PUC Minas.br No programa de amanhã Vamos falar dos seminários Eduque A ideia desta edição É que professores, artistas e pesquisadores Possam compartilhar as narrativas de autores Pelos quais eles têm admiração O nosso encontro é às 4h45 da tarde Aqui na PUC TV e na TV Horizonte Mais uma vez, obrigado pela sua companhia Um ótimo começo de semana E não se esqueça que estarei aqui amanhã Música 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 E aí Música Obrigado.